Olá pessoal boa noite aqui estamos à noite já tô gravando uma receitinha aqui para vocês na verdade vou começar a gravar vou mostrando tudinho para vocês aqui como que vocês estão hoje a gente vai fazer juntos a torta banoffee ou banoffee não sei qual o nome que se fala muita gente faz gosta e algumas pessoas falam que ela é bem carinha e quando você vai comprar alguns lugares então eu não sei nunca fiz essa é a primeira vez que eu vou tá fazendo com vocês primeira vez que eu vou estar experimentando até e a gente vai ver se vai dar certo tá bom vamos para receita para os ingredientes pessoal aqui então olha para a receita da massa da nossa torta eu vou usar um pacote de 200 gramas de biscoito de maisena não precisa ser dessa marca tá pessoal eu só tô usando porque é que eu tenho aqui na minha casa e vou triturar esse biscoito até formar uma farinha uma farofa no liquidificador ou no mini processador zinho ou se você não tiver nada disso vai pega bota o biscoito no saquinho dois saquinhos e soca com com socador mesmo e esfarela esse biscoito todinho máximo que você conseguir aqui num bom você já separa três colheres de sopa de margarina ou manteiga aqui eu vou usar margarina porque eu tenho três colheres de sopa de margarina em ponto de pomada em temperatura ambiente tá bom não usa gelada usar em temperatura ambiente e aí se tiver necessidade eu vou colocar mais uma colher de sopa tá vendo o tamanho da colher de sopa é bem cheinha então eu vou ver a primeira necessidade vai ficar seca eu coloco mais ficou no ponto aí eu não vou colocar mais nada então vou triturar o biscoito aqui e já volto pessoal já triturei todo o meu biscoito eu simplesmente botei o liquidificador liguei fiquei dando uma chacoalhada às vezes é fica assim aqui no meu ficou pedacinhos pedacinhos maiores assim a gente descarta tá bom eu como ó vocês vão perceber vai ficar um monte de pedacinho assim mas aí vocês vão tirando só para não ter na massa mesmo e tentar bater o máximo possível pessoal também vi por aqui no youtube é uma moça fazendo que eu esqueci o nome dela agora eu esqueci que eu gosto de dar eu gosto de falar onde eu pego as coisas né porque aqui não é uma receita minha é uma receita que eu peguei de algum lugar que fui pesquisando ela fala que dá para substituir esse biscoito aqui por biscoito da vaquinha dá para substituir por aquele da amabel da de batata batata ó credo de banana com canela também dá e aí o que ela fez aqui que eu também vou fazer eu vou colocar um pouquinho de canela em pó é só um pouquinho para dar um gostinho se você não gosta de canela em pó não coloca só para ficar assim porque esse essa torta é feita com banana doce de leite e essa massa aqui 20 fica dizem que dizem que ela é maravilhosa tá vendo os uns biscoitos assim maiores você também pode ir ó me esgalhando na mão e aí o que que eu vou fazer todos esses pedacinhos que ficaram sem bater eu vou me esgalhando e vou agregando aqui com a minha margarina que tava aqui embaixo lembrando pessoal tem que estar em temperatura ambiente tá bom tem que estar em temperatura ambiente ó com a mão assim mas não tava limpinha tá pessoal temperatura ambiente certinho porque senão pode dar diferença na sua massa ela fica uma massa bem úmida tá gente aqui eu coloquei já todo o meu biscoito na minha margarina também pode usar manteiga se você quiser usar manteiga ficar deve ficar até mais saboroso mas eu vou usar o que eu tenho aqui na minha casa você usa o que você tem na sua tá bom ó a gente vai agregando tudinho e agora eu vou passar essa massa aqui depois que eu terminar de de desfazer esses pedacinhos de biscoito eu vou passar ela para nossa forma que eu vou mostrar para vocês tá bom pessoal nesse momento aqui eu já mexi todo o meu biscoito já formei a massinha tô usando uma forma dessa diário removível porque eu quero desenformar mas você pode usar um refratário de vidro você pode usar um tabuleiro normal eu que quis pegar mesmo essa daqui para ficar mais bonitinho e essa forma tem diâmetro de 25 centímetros tá bom 25 centímetros assim de diâmetro e eu vou forrar toda a minha forma com essa massinha aqui nas laterais e e no fundo e depois que eu forrar eu vou vir furando com garfo porque eu vou levar essa massa ao forno só para dar uma sentadinha não sei né gente que fala que é bom fazer tem gente que não bota eu vou botar eu vou botar no forno e é o único momento que a massa vai no forno que a gente vai mexer com fogo nessa massa e então você pré aquece seu forno com em temperatura máxima temperatura alta e nesse momento você já liga para aquecer que é só colocar a massa aqui furar com garfo não pode esquecer de furar com garfo se nossa massa vai criar umas bolas de ar dentro dela no fundo dela aqui e vai explodir e vai danificar se não vai poder usar então vamos lá e aí e aí Pessoal, aqui a nossa forma já tá toda forradinha, ó. Tudo certinho. Aqui agora, numa vasilhinha, eu coloquei uma clara. Agora, separei, peguei um ovo, separei a clara da gema. E aí, o que que eu vou fazer? Vou bater um pouquinho só, ó, essa clara aqui, porque o que que eu quero, pessoal? Eu quero hipermeabilizar, isso é ideia minha, tá? E lembrando, pessoal, essa daqui não é receita tradicional de manofre, eu nem sei a receita tradicional. É, assim, eu fui pesquisando, olhando e tô fazendo ao meu modo, tá? Eu quero hipermeabilizar essa massa, porque depois que a gente vir com o doce de leite, com a banana, com tudo aqui em cima, eu não quero, eu quero evitar que essa massa amoleça, absorva muito, é, muita umidade e fique mole rápido, sabe? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou permeabilizar minha massa com uma clara, ó, assim, só pra dar uma soltada nela, tá vendo? E com um pincelzinho de cozinha mesmo, separado só pra cozinha, eu venho aqui passando, tá vendo? Em toda a minha massa, passando essa clara, passo nela todinha, ó, todinha, porque ela vai formar uma capinha, quando ela for pro forno, se eu precisar de mais clara, eu vou abrir outro ovo ali, tá, pessoal? Eu falo pra vocês, quando ela for pro forno, essa clara, ela vai fazer uma camadinha, uma crostinha, que vai impedir dos líquidos passarem pra minha massa, tá? Vou fazer isso em toda a minha massa, logo em seguida, eu vou pegar um garfo, vou pegar um garfo e vou fazer furinhos na minha massa toda, tá, pessoal? Pra evitar que ela infle e que ela forme bolhas de ar e exploda. Estore, né? Explodir não vai, mas vai estourar e vai ficar, estragar a minha massa, tá? Você também, pessoal, se vocês não quiserem fazer isso aqui com a clara de ovos, do ovo, você pode fazer com chocolate branco ou chocolate preto, tá, pessoal? Pode usar, mas aí você vai fazer isso só depois que você tirar a sua massa do forno e ela já estiver, assim, morninha pra fria, tá? Você também pode usar o chocolate pra impermeabilizar a sua massa tranquilamente. E eu vou fazer isso com a minha massa todinha pra garantir que vai ficar tudo certinho. Gente, uma clara foi suficiente, ó, até tem bastante, assim, boiando ali em cima, mas não tem problema, não. O que que eu vou fazer agora? Com o garfo eu vou vir furando a minha massa todinha, tá, pessoal? Vou fazendo assim... Ai, que danificou um pouco. Ai, Deus, mas é assim, ó. Pessoal, eu voltei aqui. Aqui eu tenho a minha banana. Eu tenho seis bananas, se eu não me engano, em rodelas, tá? A banana que eu tô usando aqui era bem pequena e eu tô usando a banana prata. Eu acho que a receita o pessoal costuma fazer com a banana nanica. Eu pinguei um pouquinho umas gotinhas de limão pra ela não escurecer muito. Ó, até deu, já deu uma escurecidinha, porque já tem um tempinho que eu cortei. Mas não escureceu tanto, tá bom? Em torno de cinco a seis bananas ou até vocês verem, forem cortando e cobrir o fundo da sua travessa, tá? Ah, da sua travessa. É, da travessa ou da forma de fundo removível e o que vocês quiserem. Aqui eu vou estar usando uma lata de leite condensado cozido na panela de pressão que virou doce de leite, tá bom? Eu cozinho na panela de pressão por uns 50 minutos depois que começa a chiar. Você também pode deixar por 30 ou 40 minutos se você quiser um creme de leite, um doce de leite mais clarinho. Aqui eu gosto dele mais escurinho, sabe? Fica um sabor mais intenso, então vocês cozinham da forma que vocês quiserem ou use o doce de leite da preferência de vocês. Tem muitas marcas maravilhosas aí, né, pessoal? Então, eu tenho aqui uma vasilhinha pra misturar, uma colher também pra misturar o meu doce de leite. O que que eu vou fazer? Eu vou estar abrindo a minha lata e o meu doce de leite, assim que ele cozinha, vocês têm que esperar ele esfriar completamente, tá, pessoal? Não pode abrir isso aqui quente, morno, muito menos assim que acaba de cozinhar, não. Isso aqui pode explodir em cima de vocês, tá? Estoura e queima, faz um estrago danado. Então, cozinhou, tira da panela de pressão, espera esfriar totalmente, aí você pode usar. E aí, quando eu abro aqui, pessoal, olha a corzinha dele, como fica. Ele tá duro, tá firme aqui dentro, olha. Tá duro, tá firme aqui, tá vendo? Então, pra eu deixar ele mais cremoso, eu não boto creme de leite, não boto nada. Eu simplesmente coloco ele aqui numa vasilhinha, que vocês consigam mexer. Coloco tudinho, vai uma lata todinha, tá, pessoal? Aqui, ó. Raspa tudo aí, deixa nada, não perde nada. O pessoal fala muito bem dessa torta, gente. Muito, muito, muito bem mesmo. E aí, a gente vai mexer esse doce de leite aqui, ó. Desse jeitinho que eu tô fazendo, só mexer. Tem que ter um pouquinho de paciência, ele fica assim com essa consistência estranha. Mas é só mexer que ele vai ficar cremoso e vai ficar uma delícia de trabalhar, tá? Vai ficar bem molinho, ó. Vai mexendo, 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 que ele vai criar consistência. E aí, pessoal, olha como é que ele já muda, ó. Tá vendo? Faz isso, reserva. E já já vem pro passo no passo. Pessoal, aqui é a minha torta. A massa da minha torta já saiu do forno. Levou em torno de 7, 8 minutinhos no forno. Forno bem alto. Ela tá bem coradinha. Essas partezinhas brancas, pessoal, é porque eu deixei um pouquinho, acabei ficando... Acabei deixando excesso de clara, então é clara que já tá assadinha, tá? Ó, tá bem certinho, tá impermeabilizado. Aqui, pra mim, não importa, não. Não faz diferença no sabor pra mim. Mas se você for fazer pra vender, ou não quiser que aconteça isso aqui, você presta atenção naquelas coisinhas da clara, sabe? Mais grossinhas, você não coloca. Coloca só... Tira os excessos da clara. Aqui, o que eu tenho que fazer? Eu preciso esperar essa massa dar uma amornadinha. Enquanto eu faço os outros passos da nossa receita. Que aí, é... Em cima dela, a última camada dela aqui em cima, vai levar chantilly. Então, o chantilly em contrato com coisa morna, coisa quente, vai derreter. Não vai dar certo. Então, até você colocar o chantilly, essa massa tem que tá completamente fria. Aqui, eu acabei de tirar ela do forno. Mas, quando eu colocar o chantilly, ela já vai tá fria. Tá bom? Então, a gente vai esperar essa massa esfriar. Aqui, eu tenho meu doce de leite. Olha como é que ficou. Claro, tá, pessoal? Que se você for fazer o seu doce de leite mais clarinho, deixar menos tempo na panela de pressão, ele vai ficar mais molinho também e mais doce. Aqui não fica tão doce. Fica mais escuro, sabor mais intenso e mais consistente. Mas aí, vocês fazem da maneira que vocês quiserem. Tá? Aqui já tá guardando meu doce de leite junto com a minha banana. E aqui na geladeira, eu tenho uma caixinha dessas aqui, ó, de chantilly, sabe? Chantilly de mercado mesmo. Você pode usar o creme de leite que bate chantilly, mas é importante que isso aqui tudo esteja frio. Não vai colocar o chantilly batido aqui quente, só que quente, porque senão vai desandar o seu chantilly e não vai dar certo. Eu vou bater aqui uma caixinha de 200ml. Não sei se dá pra ver, ó, 200ml. Eu vou bater meia caixinha. Eu vou dar uma chacoalhada assim. Importante estar bem gelado pra você fazer isso. E aqui atrás, você pode seguir a recomendação da embalagem também do seu chantilly. Tá bom? Gosto muito dessa marca. Gosto da Santa Malha, Santa Amélia, não sei. Negócio assim. E vou fazer isso depois que eu já tiver montado as minhas duas camadinhas de banana e de doce de leite aqui. Aí eu pego pra bater. Tá bom? Vou bater metade. Vou ver a quantidade que vai ficar. Se precisar, eu bato a outra metade. Pessoal, a minha massa da torta já deu uma esfriada. Nesse momento aqui, se você não quisesse usar a clara pincelada aqui, você poderia usar o chocolate nesse momento aqui. Derretei e pincelar ele. Eu usaria o fracionado, tá? Que é um chocolate que não precisa de fazer temperagem. Ele é mais resistente aí. E se você não quiser passar nem chocolate nem clara, pode fazer normal também, tá? Sem passar nada. Só põe o biscoito, fura. Porque, ó só, aqui furando já deu uma enxadinha. Imagina se não furasse. E leva pro forno, tá? Agora eu vou vir comer o doce de leite, ó. Dá pra ver bem? Dá, né? Vou colocar o meu doce de leite. Tô ansiosa pra comer essa torta, gente. Sério mesmo. Ó. Aqui eu poderia fazer, pessoal, a torta da altura que eu quisesse. Eu só teria que fazer o quê? Aumentar a minha quantidade de massa. Porque aí se eu quisesse fazer no refratário grande de vidro, xinxê. Aí eu dobro, triplico a minha quantidade de recheio. E aqui você pega o seu doce de leite. Você pode cozinhar mais doce de leite pra aproveitar a pressão. E fazer uma torta maior também, tá? Vou botar no doce de leite, banana até onde eu quiser. Pra torta ficar bem altinha. Tá? Porque aqui a minha forma, ó. Tem uns dois dedinhos só de altura. E eu quero ela mais baixinha mesmo. Aqui são só dois. Eu e meu marido. Então não tem, assim... E eu não vou receber ninguém por agora. E nem vou levar essa torta pra lugar nenhum. É... Então não tem por que eu fazer uma torta muito grande pra nós dois. E aqui uma lata de doce de leite foi suficiente aqui pra fazer uma base bem bonita pra nossa torta. Um recheio bem gostoso. Aí, gente, é muito bom, né? Assim, eu amo banana com canela. Doce de leite, então, junto, vocês imaginam. Gente, imagina. Raspa bem pra não sobrar nada aqui na colher. O meu dedo tá limpo, tá, pessoal? Não vão perder nada, hein, pô? Não vão perder nada. E a gente deixa, assim, os cantinhos também bem recheadinhos, ó. Ó. E assim fica. Nesse momento, pessoal, porque eu já espalhei a minha... O meu doce de leite, eu posso vir acomodando as minhas bananas em rodela. Não precisa ser em rodela também. Você pode cortar ela encobridinho. Tá? Ó. Vou colocando assim, ó. Gente, eu acho que isso aqui vai ficar muito bom. Sério mesmo. Eu espero que esteja dando pra ver bem. Olha. Se alguém fizer, me marca lá no Instagram. Posta no Instagram. Me segue lá no Instagram. É arroba adakeren. A-d-h-a-k-e-r-e-n. Também eu deixei o link do meu Instagram aí na descrição do vídeo. Vou deixar os ingredientes da receita também escritos direitinho pra vocês. Me segue lá. Me marca. Bota aqui nos comentários pra mim. Se você gosta dessa torta. Se você fez. Se gostou. O que que você mudou. Ai, gente. Eu adoro ler os comentários de vocês. E também... Vocês me darem sugestões do que trazer aqui pra vocês. E... Assim, gente. Eu vou fazendo conforme é a minha vida. Entendeu? Lá no meu Instagram eu posto minha comidinha diária. E aqui da mesma forma. Eu vou fazendo conforme a gente tiver vontade de comer. Não tem uma regra, não. E assim. Não tô ensinando ninguém. Só tô aqui pra compartilhar as receitas que eu faço. O jeito que eu faço. E também pra receber informação de vocês. De como que vocês fazem. Porque, poxa, a dica de vocês, gente. É muito boa. É muito legal. A gente trocar, né? E... A gente recebe muito mais do que dá. Quando a gente resolve compartilhar com o próximo. É muito bacana. Né? Já aprendi tanto. Tanta coisa. Com vocês. E... Fico muito feliz. Assim. Muito grata. Porque eu adoro cozinhar, gente. Não sou boa. Não vou dizer que eu sou boa em fazer isso. Porque eu sou tentante. Né? O pessoal aí que tenta engravidar. Fala que é tentante de gravidez. Eu sou tentante na cozinha pra fazer dar certo. Sou tentante aqui. Então, me perdoe se houver falhas. Até as falhas na gravação mesmo. Me perdoa mesmo. Porque eu não sou profissional, né? Pessoal. Nunca fiz curso de nada. Eu até comecei a fazer um curso de gastronomia. Mas eu tive que parar. E assim eu vou fazendo com toda a minha banana. Se vocês quiserem cortar a banana em fatias, em rodelinhas mais fininhas, também pode cortar ela em rodelas mais finas e fazer duas camadas de banana. É porque aqui, ó. Minha forma, ela não vai aguentar ainda. Não vai aguentar muita coisa dentro dela. Porque eu ainda vou vir com chantilly. E aí, pessoal. Pra esfriar sua forma rapidinho, eu vou colocar tudo, tá, pessoal? Ó. Já acabou o espaço ali, mas eu vou atosfear tudo. Pra vocês esfriarem a sua massa mais rápido, pode levar à geladeira ou freezer, tá, pessoal? O que você não pode é colocar o chantilly aqui em cima com a massa quente. Nem morna. E depois que a gente colocar o chantilly aqui em cima, a gente vai polvilhar um pouquinho de... Você pode polvilhar cacau em pó ou canela. Se você não gostar de cacau em pó. Se você não gostar de canela, você polvilha cacau em pó, né? Aqui em casa, a gente ama canela. Então, eu vou polvilhar um pouquinho de canela. Tá? Mas aí, fica a gosto do freguês. Faz ao seu gosto, do jeito que você e sua família gostam. Porque é vocês que vão consumir. Tá bom? Agora, eu vou reservar isso daqui. E vou lá na minha batedeira bater metade da minha caixinha de chantilly. Tá bom? Pessoal, vim aqui. Peguei minha vasilha. Vou bater meu chantilly. Peguei minha batedeira. Tá bem geladinha. Deixei uns 5 minutinhos a mais. Deixei até no congelador. Vou tentar medir aqui meia caixinha. Aí, vocês vão se sentindo assim. Porque eu acho que uma caixinha vai ser muito. Aí, vou bater, tá? Eu voltei aqui com o meu chantilly batido, olha. Ele até rende bem. Agora, aqui, eu vou pegar uma colher. E vou adicionar o meu chantilly em cima do doce. Tá bom? Bem simples. Vocês usem aí o chantilly que vocês gostarem. Aqui, eu achei que deu pouco. Vamos ver como que vai ficar. Se precisar, eu coloco mais. Vocês podem trabalhar com o bico de confeitar também. Mas aí, é com vocês, tá? Ó. Tenta cobrir bem bonitinho. 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 Pessoal, eu vou bater a outra parte que eu achei que não cobriu bem, né? Eu vou bater a outra parte aqui do chantilly e já volto. Bati a outra parte do meu chantilly. Ó, como que ficou. Vocês podem estar optando pela marca do chantilly que vocês gostem, tá, pessoal? Batendo pra ele ficar mais firme. Aqui se eu batesse pra ficar muito firme, ia ficar ruim de espalhar. Mas olha, que delícia. Todo esse chantilly vai entrando nos buraquinhos, entre uma rodela de banana e outra. Que delícia, gente. Cara, eu acho que isso aqui vai ficar muito bom. Vocês já comeram banofi ou banofi ou banofi? Eu não sei, gente, qual é o nome direito. Mas vocês já comeram em algum lugar? Eu nunca comi. Primeira vez que eu vou experimentar vai ser aqui com vocês. E aí, pessoal, pra enfeitar, você poderia ter vindo com o bico de confeitar, tá? Se você quisesse mais bonitinho, né? Mas aí eu vejo o pessoal fazendo de várias formas. Pode pegar um garfo e fazer nos enfeites. Eu vou fazer assim, ó. Só vou puxar assim. Tá vendo? Bem. Fica bonitinho e sem complicação. Às vezes você tá com um pouquinho de pressa. Ou não tem, às vezes, um bico de confeitar. Ou queria fazer mais enfeitadinho, mas não consegue. Ó, puxa assim pra cima, bem bonitinho, ó. Fica cheio de pontinha, tá vendo? Ó. Pessoal, espero que esteja dando pra ver bem. Ó, como que fica. Cheio de pontinha pra cima. E agora eu vou vir com uma peneirinha e canela em pó. E vou polvilhar aqui em cima. E o que acontece? Se você não gosta de canela em pó, você polvilha com cacau em pó ou chocolate em pó. Tá bom? Já volto. Voltei aqui com a minha canela em pó, a mesma que eu usei. O que que eu vou fazer? Se eu jogasse ali, assim, isso daqui, a minha peneira aqui em cima, e aqui direto a canela, ia cair um alto fonte de canela assim, e ia ficar manchado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou despejar num potinho à parte, tá vendo? Ó. Vai cair um pouco ali, tá? Vai perder um pouquinho. Ó. Mas vai fazendo de pouquinho em pouquinho. Que aí, ó. Vou tentar, né, gente? Ó só o que vai acontecer. Você vai fazendo de pouquinho em pouquinho, ó. Eita. É. Faz bem mais leve do que eu tô fazendo, tá, pessoal? Porque eu estou... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É, pessoal. Minha estratégia não ficou... Não foi muito bem alcançada, assim. Ai, meu Deus. É, ficou assim, gente. Também não ficou feio, não. Mas ficou muita canela em cima, né? Assim ficou a torta, pessoal. Queria que tivesse ficado um polvilhadozinho mais bonitinho, mas não ficou, tá vendo? Ficou assim. Mas a gente vai comer assim mesmo, né? Levar pra gelar, se você quiser. Manter na geladeira. E daqui a pouco eu venho experimentando com vocês, tá bom? Gente, voltamos com a nossa torta prontinha aqui, amor. Mostra aqui. Olha como ficou a cor de amor linda. Agora eu vou partir ela pra vocês, tá? Pra vocês verem, né? Tomara que tenha dado certo, né, Brasil? Tomara mesmo. Será que anda porque tá com a parte de baixo da forma? Oh, meu Deus. Será que é isso tudo que falam? Tomara, né? Será que eu vou conseguir pegar bem? Tá bonito? Tá. Tá mesmo? Tá. Vou parar pra tirar uma fotozinha, fazer capa e já volto. Pessoal, voltei aqui com o maridão. Maridão agora vai experimentar, né amor? Olha como é que ficou, que linda, olha. Vocês já devem ter visto na capa. Mas ficou muito bonita. Vai, experimenta, amor. Gente, ele costuma ser muito sincero. Bom? Boa, é muito diferente. Muito diferente, gostoso, sabe? O que que você... Como assim? Poxa, a parte doce, pega ali um pouco da banana. Pouquinho do doce de leite aqui. Até massa com esses... Tem limão na massa, não tem? Não, o limão vai um pouquinho só na... Tem limão. Na banana pra não escurecer. Poxa, e esse creme de cima dá o fechamento total. Cremosidade. É, pessoal, se vocês não quiserem fazer também a massa, não tá tão doce, né? Mas se vocês quiserem fazer com a margarina ou manteiga sem sal, também pode fazer. É que a gente gosta desse contraste de sal com açúcar. Bom, amor? Muito top. Agora eu vou virar aqui a câmera pra vocês me verem experimentando. Pessoal, partiu aqui meu pedacinho, dá pra ver bem, amor? Dá. Tá bonito aí pela foto, olha. Agora vamos experimentar, ó. Nunca comi, gente. Primeira vez aqui com vocês, nunca nem senti o cheiro, né, amor? É, dá. Fazer vontade de vocês, ó. Pega bem pertinho, amor, ó. Gente, muito diferente. Realmente, né, amor? As texturas, assim. A massinha. Com a banana. Com o toquezinho da canela. Com toda a cremosidade que o chantilly dá. Não deixa de colocar o chantilly. Eu só acho que poderia, pra quem gosta de doce mais doce. Poderia, assim, o doce de leite já ter cozido menos. Na panela de pressão. E ter ficado mais clarinho que ele fica mais doce. Mas se você usar o doce de leite comprado, sabe? Esse de mercado. Usa um que vocês gostem. Vai ficar perfeito. Vai ficar mais docinho. Mas assim também é bom que não fique enjoativo. Se você não gosta de um doce muito doce. Perfeito, né, amor? É verdade. Poxa, tá muito gostoso. Cara, aqui, vou mostrar. Aqui, amor. Mostra aqui, amor. Tá pegando bem, pegadinho? Olha. Olha esse doce de leite com essa banana, com tudo, gente. Ai, meu Deus. Ó. Gente, que delícia. Que delícia. Faz jus ao que falam dela, dessa torta. Falam muito bem dessa torta. Sempre falam que, ó. Ah, essa torta é uma delícia. E dizem que uma fatia dessa torta, em certos lugares, é muito caro. Bem caro. E vocês viram pelo vídeo, se vocês assistiram o vídeo todo, que não tem essa dificuldade toda, né? Gente, uma delícia. Ó, façam. Se vocês gostaram dessa receita, curte o vídeo. Comenta aí que embaixo qual é o doce preferido de vocês. Se vocês já comeram essa torta. Se vocês fizerem, manda pra mim também. Vai lá no meu Instagram, que eu reposto o pessoal também, que faz as receitas que eu faço. E assim, não tô aqui pra ensinar. Tô aqui pra compartilhar. E tô aqui, se é que é uma reunião de todas as pesquisas que eu fiz na internet, pra poder trazer aqui com vocês pela primeira vez. E deu certo. Então, eu acho que vocês vão gostar sim. Se você curte banana, doce de leite e canela, vocês vão gostar dessa receita. Tá? E é isso. Até o próximo vídeo, pessoal. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Tchau. Tchau. Tchau.